E aí galera beleza o cara também no vídeo de hoje pra vocês mais um episódio da série da nossa série E bom galera vou treinar aqui e desumpear que até eu tive medo com essa cara Beleza galera vamos aqui no último no no Lasted's Death Nossa última morte que aconteceu foi uma luta uma batalha épica em que eu puli da torre e um monstro gigante bateu em mim e eu morri Mas ok galera o monstro gigante é o monstro gigante o golem eu acho que era um golem aquele ali que me matou Ele tá pra cá Ele subiu em cima da torre de novo como assim velho ele tá lá em cima Que filho da mãe não pera ele tá aqui embaixo não ele tá aqui em cima calma Filho da mãe ele tá lá em cima calma deixa eu dar a volta aqui Ele tá lá em cima mesmo como assim Eu não entendo O cara Ok vamos subir então vamos subir No bagulhinho No bagulhinho é o bagulhinho Na torre nessa torre que tem Ai meu Deus eu coloquei aqui na entrada Meu Deus meu coração Vamos subir aqui a escada eu tenho medo dessas aranhas caírem em cima de mim de novo Porque quem não viu no outro episódio tinha aranhas caindo do teto E aqui Nossa isso é Eu escuto ruídos escuto ruídos Vamos escutar no ar subindo tem um Acho que começa a carna lá e um chopp Nossa eu matei um leão Eu matei Mufasa tô zoando Caramba matar a Mufasa ia ser louco Ok Ah começou Matar as aranhas Deixa eu aumentar aqui o som do Minecraft Deve tá um pouco baixo Não tá alto Putz O que que eu coloquei Ai alguma coisa tá batendo em mim Sai 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 Nossa as aranhas dá muita raiva Ó Veneno Desgraçado Rafa Aqui Acho que eu tô subindo O golem deve tá lá em cima né Que tipo Eu não sei Ele deve ter voltado pro local dele de origem Não sei porquê né E aqui não sabe Ele tá no topo da torre Não tô com a chila lá no topo também É aqui tem Tem um bloco que eu coloquei Mas Pô esse bloco foi me atrapalhar né Meu Deus Cuidado 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 O que é que tu faz Não faz merda Ok Vamos subir aqui Estamos quase no topo Acho que esse é o último andar Ah Calma Último não É esse é o último andar de cima pra baixo Ai Por que eu coloquei essas Ai meu coração Calma Subi por aqui mesmo Calma Ok ok Esse é o último Esse realmente é o último E tem espalda de aranha aqui Ai Baú 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 Ai não não Filha da mãe Não aranha Nem Eu tava quase em cima Calma Maldita Calma Agora Calma Morre Calma Calma Matei Estão invisíveis Aí começou a apelação Começou a apelação Quebra 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 Come on Right É talvez eu precise Isso aqui um dia Quem sabe né Um dia eu precise Isso aqui Deixa eu colocar aqui dentro Não vou precisar Desses livros Que esse livro eu posso fazer depois Ok Chegamos no último andar Galera Golem Tá aí Golem Filho da mãe Não tá aqui Isso é um absurdo mesmo Onde é que ele tá Ah ele tá lá embaixo Tô vendo ele agora Deixa eu pular aqui na água Pular aqui na água Eu subi pra nada O Golem tá ali pendurado Naquela árvore Meu Deus Cadê a flecha Nossa Ele vai tomar uma flechada Dá forte Né Golem Aí tomou Ih já toma Eu quero que ele saia daí Ele caiu Caiu Calma Pra água Nossa Cuidado com essas bolinhas Ah eu tô com arco de power 1 Agora é só matar ele na espada Ele explica o próprio buraco dele Calma Eu tenho que entrar no buraco Vai Vai calma Tá meio lagado Esse vídeo doi Porque Eu acho que é Com o power 2 também Ok né Matei Matei Calma Matei 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 Calma Não entrei em desespero Ok Vamos agitar aqui A renderização normal Caraca Tá em alta Ok O que eu não vou precisar Dessa cabeça de esqueleto Nunca vou precisar Dessa aqui Na minha fita 11 diamantes é bom O que é isso? Clay? Não Precisou de clay não Nem de restou Restou não vou precisar também não Não vou fazer Um Electro machine Ok Agora eles vão voltar Pro acaso Senhor Rafiki Que fica Aonde que fica A casa do Senhor Rafiki Ah é pra cá Eu lembro o caminho E o Timão e Pumba Também estão pra cá né Então vamos lá Falar com o Timão e Pumba Deixa eu deixar os ipotes aqui Delete Delete Porque eu não preciso mais Descer o ipotes da minha morte Tá Muito triste E eu devia ter alguma lã Pra fazer uma cama Eu não tenho lã Deixa eu olhar Na minha backpack Se eu tenho alguma lã Lã Obrigado Ó tem um lã Tem um lã Tem um lã Eu vou fazer uma cama Lá na casa Senhor Rafiki Que eu vou dormir Sabe Vez quando eu dormo Eu e o Senhor Rafiki Junto Mas sem segredo tá galera Não é pra contar Ninguém não Que dorme eu e o Senhor Rafiki Junto É uma situação Me complicada Rafiki é um cara legal Sabe Mas Quando a gente discuta Aí eu saio de casa Ele sai de casa Mas no final A gente gosta muito Amigo Entendeu Como amigo mesmo Ó Tem um empurro Deve estar pra cá Não A gente deve estar Do outro lado ali Pera aí Calma Rafiki Tá pra cá né Eu acho que é pra cá Mais perto do centro A gente espera que seja Ok leões Olá leões Eu não lembro o caminho Do Senhor Rafiki É mais ou menos pra cá Mais ou menos por favor Eu acho que é atrás É atrás dessa floresta É atrás dessa floresta mesmo Atrás dessa floresta Eu quero pedir desculpa Se minha voz estiver um pouco fan É porque eu tô gripado Tô gripado E é triste Gravar gripado Doente Mas Eu consigo me animar Durante o que Meia Meia hora Pra gravar vídeos Pera aí Tem um Tem um tweet aqui Ok Tô saindo da floresta Boa boa Tô saindo da floresta E tem uma empurra No seu onde eles estão Triste isso Cadê tem uma empurra É Tô saindo da floresta A árvore do Senhor Rafiki Que é aquela árvore gigante lá Que deve ter algum nome Que eu não sei qual o nome E vocês vão escrever Nos comentários Pra me ajudar E tem um Cadê vem Nossa Essa flecha é muito boa Esse arco flecha Mas o lag também é muito bom É Ok Tô saindo aqui Mãe pumba Deixei eles Logo Deixei eles presos Se eles saírem É macumba Porque eles estavam presos Vamos pra Carne Olá leões Ó Tem uma pena Vermelha Eita Alguém morreu aqui Triste Bom Tem que sair daqui da floresta No laguinho Ai calma Ai que susto do caramba Galera Cadê minha espada Ei Não não Minha espada Caraca Pera aí 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 Nossa Eu dropei minha espada Como assim Nossa Minha espada Tá ali no meio Caraca É a vingança É tudo uma armadilha Foi tudo uma armadilha Galera E agora Como eu vou salvar Já sei Caraca Minha espada Não Agora A vingança Das hienas Meu Deus Mas os nossos inimigos São muito mais fortes São mais inteligentes Temos que ter mais cuidado Eles armaram a armadilha Pra mim Fizeram dropar minhas espadas Estavam todos na floresta Me esperando Ok Aqui tá abrindo o senhor Rafiki E o time vai me montar pra cá Ou é pra lá Calma Eu acho que é pra cá mesmo Ai calma Mais uma hiena Tava atrasada ela Não minha espada Não fiquei minha espada Dropando Ah nem Para eu dropar minha espada Ui Tô ficando triste Ok Ah tem uma mão de punga ali A gente tá Ó Aqui eu lembro da última vez Eu deixei esses presos ali Se eles não tiverem mais ali A culpa já não é minha Porque eles fugiram Ou eles morreram de fome Porque eu deixei eles presos Ai Um bando de hiena aqui Tem que cuidar com as hienas As hienas estão ficando mais inteligentes Ó Tô matando em mim já As batendo em mim E fugiram É o lag Comida Ele quer me consumir Ah tem uma empumba Tá aqui ainda O que eles estavam comendo Meu Deus Para lá vem a hiena Coitado da hiena Ok Tem uma empumba Vamos negociar O que vocês tem pra me oferecer Me oferece alguma coisa aí Me oferece alguma coisa Calma Ele não pode negociar agora né Aqui Aqui Bumba Animal speak Amulet Hakuna matata Mas galera Eu vou deixar aqui Pra negociar com eles depois Não Vou deixar pra negociar com eles depois Ah mas comprar Não Negociar com eles depois Deixa pra negociar com eles depois Porque vai que o senhor Rafiki Peça alguma missão né O senhor Rafiki pode pedir Alguma missão pra mim Que possa ser alguma coisa deles Eu vou estar sem insetos Pra dar pra eles Tem que usar a inteligência Pra jogar esse mod pack Esse mod E eu vou focar nesse mod Do Rei Leão mesmo Até sei lá Acabar as missões Ou terminar as missões mesmo E eu tenho que voltar Pro senhor Rafiki Pra entregar as mangas a ele Nossa A casa dele é muito grande No Peraí O que será que tem aqui dentro É a árvore Não quebra né A árvore não quebra Será que tem nuke Nesse mod pack Peraí Curiosidade feelings Calma nuke Não tem não Peraí Mini laser É não tem nada Dentro do Strawcraft Então é triste isso Pra gente poder Destruir uma Botar uma nuke Tancacinho Rafiki Vamos comer aqui Nossa Mas esse zinheiro Tá numa raiva Vai Morre Ok Vamos subir aqui Nossa A escada do senhor Rafiki A escadaria Eu juro Eu acho que Rafiki Nunca sai daqui Eu juro que ele é velho Ele mora aqui Há 400 anos Será que vem alguma novinha Desse quando visitar ele Não sei A única pessoa que visita ele Sou eu Meu Deus O que ele faz comigo Quando eu tô dormindo Socorro Não Não Rafiki Calma Rafiki Tô com medo Rafiki agora Eu vou criar uma jaula Vou prender Vou botar ele de uma jaula Ó O cara de velho safado Ó Pedaço de pau Eu tenho um pedaço de pau dele Não Calma assim Eu tenho um pedaço de pau dele também Como assim Aqui Tá ficando estranho isso aqui Mas vamos fazer Primeiro Vamos fazer nossa cama Né Peraí Calma Tá na Backpack Deixa eu colocar itens aqui dentro também Aqui dentro Aqui dentro No baú Elele Aqui Gengsbok Não Isso aqui eu vou querer Só isso aqui Isso aqui É Isso aqui eu acho que não vou querer mais Ok Tem mais itens aqui na backpack Calma aqui Ai Por que eu tô fabrindo isso aqui Isso aqui é o que Ah Popcorn Pipoca Boa Vou fazer aqui mais um Um baú Eu não vou colocar do lado do outro Porque eu coloquei esse baú Num local estranho já Vou colocar aqui do lado Uma banana Eu quero banana pra comer Não É pra comer mesmo Né Sem dúvida Tá galera Eu tinha esses ossos aqui E a galera falou que dá pra fazer Botas com essa aqui Eu vou me tornar mais rápido Se eu fizer Botas com o pelo do Da zebra Mas eu não vou fazer galera Porque Por que Porque essa minha bota é muito mais resistente A dano E eu acho que eu vou fazer Outro espada também Essa da Ultimate Sword Já que eu tenho bastante índice Pra fazer ela de novo Porque quem não sabe A Ultimate Sword Ela é feita com Quando você mata um mosquito E o mosquito Eu achei um spawn deles E peguei muitos ovos de mosquito É só spawnar um mosquito E matar ele Se algum outro participante quiser Vocês comentem aí Manda Comenta no vídeo dele Pra Galera É O JVNQ Pedra o JVNQ Pra dar Um Ultimate Sword Pra vocês Comentem Sei lá Eu acho que eles não vão ficar Chateados com isso Né Eu acho que isso é Besteira Vamos pegar aqui Não Aqui Não Aqui Agora foi Eu vou precisar disso aqui Plum termites Nossa Meus baús Estão ficando cheios Caraca É Eu vou fazer aqui Mais um baú Vou colocar aqui atrás Outro baú aqui mesmo Depois eu tento Organizar isso aqui Olha esse Mantis Clay Mantis Clay Tira muito dano Olha Eu quero Vem por causa de diamante Vem por causa de diamante Ah tá aqui Nossa Que susto Ok Vamos falar com o senhor Rafiki Pra derrubar os itens Agora pra ele Senhor Rafiki Carne Consuma Consuma Eu tô comendo Essa carne na 3D Vai Consuma vai Rafiki O outro Antes Nossa Esse modpek Tá meio lagado Tá um pouco de lag Eu have Mangões Ah Eu tenho que fazer Dust deles Então eu tenho que colocar A frigideira aqui Tenho esquecido Isso Boa Colocar 4 Já que são 4 Aí senhor Quer ajudar não? Ok Colocar aqui Mangões Um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Vamos esperar aqui Produzir Fez um Dois Três Quatro Ok Senhor Rafiki Agora por favor Aceite Eu dei pra você Seu miserável Dei pra ela Agora foi Calma Vamos lá Aí pronto Agora é a hora Como assim Agora é a hora Ih I have Long No 2 Great Kings The past Ok Eu tenho Acho que De bons reis Do passado Estão nas estrelas Agora assistindo a gente É coisa assim Ele falou Ele tem um longo conhecimento De reis Do passado Que estão assistindo a gente Mas Recentemente É Ok Com os materiais Que você me deu Eu posso criar Uma poeira Tão mágica Eu acho Eu acho A tradução é essa Aquela que você pode usar É No Skywork E trazer o nosso rei de volta Das estrelas Quer dizer que o Mufasa já morreu Ok Aqui está Agora escute Bem Eu vou lhe dizer O que você precisa fazer Meu Deus Você precisa Você precisa Usar Três Desse pó Em três Silver I got to craft All stars All stars Esse Rafik falou um texto Ele me deu um pó Eu quero Eu quero o pó Ah O Só pode ser visto Do céu Aqui sim Aqui está Aqui o Rafik Dust Sim Eu estava esperando Que eu não tinha recebido O Rafik Dust Galera Agora eu vou ler Essa missão Traduzida No No wikipedia Do google Do Do Modo Rei leão Já volto Galera Ok galera Eu entendi o que eu tenho que fazer Então eu vou Eu precisar fazer um altar Esse altar aqui Star Altar Para mim é altar da estrela Sei lá Eu não entendi direito Mas eu tenho que o Rafik Saltar Com três Rafik Dust E a última eu vou utilizar Para invocar Um animal Um leão É um leão Mas isso eu vou deixar O próximo episódio galera Porque senão o episódio Vai ficar muito longo Vocês sabem que eu não tenho Um PC muito bom Para renderizar vídeos E às vezes trava Tá E faz ela preta Triste isso Eu tenho que renderizar de novo É um trabalho gigantesco Mas espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se gostou Deixe seu like aí embaixo Se eu estou muito importante No canal E eu acho que eu vou produzir Também outra espada De Ultimate Sword Que eu já tenho índices bastantes Eu acho que consigo fazer três Eu acho Eu acho que três Eu acho que consigo Mas tudo bem Ai me disparando Mas tudo bem galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like aí embaixo Bastante por favor do canal Então é isso galera Valeu Beijos E até Mais Fui